Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Maxi Gameplay, aqui é o Maxi Manos e Fulanos trago hoje pra vocês mais um episódio da nossa série de Resident Evil 4 dublado em português do Brasil Mais uma vez obrigado a você que vem acompanhando a série desde os primeiros episódios até o momento e vamos continuar Não esqueça de deixar o seu like logo no início Ok Eu tô aqui na minha mochilinha totalmente equipada Organizei bem aqui as armas, as munições, as granadas e os itens de recuperação de vida E pra gente seguir de uma forma, acho que mais tranquila né, a bolsa tava ficando muito cheia, muito rápido Eu vou abrir uma pesquisa, tá aí no card, no canto superior direito, da tela tá aparecendo agora pra vocês Sobre qual arma vocês preferem, a Red 9 ou a castigadora? Uma das duas eu vou vender ou vou ficar com as duas né, dependendo aí da votação de vocês Tô fazendo essa pesquisa simplesmente... Aqui eu escolho o lugar né, calma aí Simplesmente pelo fato das armas usarem as mesmas balas e a bolsa tá sempre cheia, tá ocupando muito espaço né Eu vou seguir por esse lado de cima, no caso a esquerda Acredito que seja um lugar melhor da gente passar com a Ashley É um lugar mais aberto né, dá pra gente fugir melhor E a gente possa, nesse caso, não ficar encurralado Ok, vamos nessa... Será que tem alguma coisa pra lá, pra cá? Acho que não, acho que eu peguei tudo né, da outra vez Vamos só seguir aqui Desculpem um pouco pela minha voz, eu tô me recuperando de uma gripe Mas, não é motivo suficiente pra mim não gravar, dá pra gravar de uma boa Só porque a voz fica um pouquinho estranha né Posso repensar o que eu falei, se esse foi a melhor opção Parece que já tem um vindo aqui Queima Ok Olha, já encheu Eu precisaria do... São balas pro rifle Ok, eu vou usar uma granada A questão é que eu acho que vai sumir, cara Eu precisaria realmente vender essa arma na próxima Acho que eu não vou colocar a opção de... Ficar com as duas Somente eu vender uma ou vender a outra Ok Vou colocar a Ashley aqui Fazer um teste rápido Ok Beleza, ficou uma só Não dá pra recarregar tudo Vamos de Red 9 Queima Eu gosto droga de novo Acho que dá pra combinar É Uma bala a menos para a carabina do seu madruga É muito útil Nos momentos de aperto Mas Eu gosto muito das duas A Red 9 e a Castigadora Ambas são muito boas Mas Tá ocupando muito espaço agora, né E obviamente no próximo eu vou ter que vender Porque eu acho que tá muito cedo pra gente comprar A bolsa maior Mas tá de boa Dá pra seguir Sem elas, né Sem elas não Sem uma delas E Eu conto aí com a votação de vocês Eu nem sei por que eu tô tentando economizar balas Porque tem de sobra Ok Tô acumulando muita grana Bom, eu não vou chamar a Ashley ainda Eu vim daqui, né Vou seguir pra cá Ah, posso chamar a Ashley Ela virá Das minhas costas Tô olhando aqui Não tem Nenhum infectado vindo ainda Oh, novidade Uma bala Droga, 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 droga Não, não Ok É nessas horas Que a carabina do seu Madruga É muito útil Opa, era pra Ashley ficar aqui Rápido Eu acho que vai sumir aquilo ali É um item que eu preciso usar agora Não Isso aí Vai vir mesmo, meu velho Safado desviou na última hora Isso, é pra você aprender Vem Ok Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhadinha rápida A potência de 4.0 A potência é o que manda tudo, né O nível do tiro Independente da precisão, mas Vai fazer muita diferença Deixa eu ver aqui, ó Red 9 1.6 A castigadora é 0.9 É, realmente a castigadora tá um pouquinho abaixo dela Mas eu gosto muito da castigadora Por isso que eu joguei essa bola pra vocês Tirei de mim, né Tirei esse peso de substituir uma das duas E vocês escolhem E aí com peso no coração Eu tiro uma O que que tem aqui? Ah, tem muita bala, né Vamos pegar isso aqui Mais bala pra Cartucheira do seu Madruga Belezinha Belezinha Beleza Não tem lugar de deixar a Ashley Tá pertinho também, né Ah, é tipo o Eu vou ter que descer Se for pra seguir a lógica do Do caminho Tem uma abertura aqui Derrubar Não sei É bom derrubar Porque se eu tiver que subir rápido Ela já tá em pézinha, né Ah, motosserra Meu velho amigo motosserra E dá pra melhorar? Ah, dois motosserra, cara Que beleza Estamos nessa Demorou demais Explodir Ai, cara A voz da mulher Muito assustadora, velho Tá na hora da Carabina no seu Madruga Joga todo mundo pra trás Dá pra carregar Dá pra carregar Acho que eu tô usando as granadas Na hora certa agora Tá vivinha ainda Engole essa Você pegou a chave do acampamento Ok E aqui Rubi Vale muita grana Errou, velho Isso É pra você Não tentar me atacar Pelas costas Você tem um amiguinho? Vamos pra outra Então Não tentar me atacar Mais pelas costas Seu inconsequente Ok E agora O que mais tem balas São essas aqui Então vamos seguir com elas É isso Acho que é a chave Pra entrar aqui, né Acho que eu não tô esquecendo nada Podem te chamar A Ashley Caramba Caramba A Ashley Você não desce Não desce uma escada Que vergonha Você usou a chave do acampamento Desfere Missãozinha E aqui Tem nada É só pra Pegar umas condições Não Rápido A Ashley Droga Não Será que eu meto bala? Vamos meter bala Mete broca, meu chato Droga Não Não... Não, 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 não... Calma, calma, calma. Carabino do seu madruga? Acho que sim. Acabaram as granadas? Talvez seja uma hora para economizá-las. Calma aí. Já sei o que eu vou fazer em câmera super rápida. Eu errei o primeiro tiro, estou chegando perto da morte Resolveram nascer meio e agora Idiota, te provoca meu chato Vamos recuperar a força, você não tem que usar cara, vai recuperar tudo mas Vamos ver para cá Agora sim Esses são os perigosos, o resto é moleza Castigador acho que está bom Caramba, estão vindo todo mundo Granada de gás Isso ai Calma ai, estou com um sufoque aqui Fazer eles andarem Vamos ver agora Cara, eles estavam enfileirados Rápido Vete bronca velhote Coletar aqui mais balas Eu não vim por aqui antes Pelo que eu estou vendo tem mais de uma porta Vamos ver A linha V significa aberta, a vermelha fechada Tem porta que não tem nada, a estrela está ali protegida A estrela é um tesouro Está lá atrás né Ok Ok Realmente, essas portas que não precisam de De cutscene para abrir Eu já vim aqui cara, estou voltando Ou não Eu não me lembro disso Ah, é tipo uma passagem secreta né Trocar de arma aqui Estou usando a castigadora, mas eu sinto que ela vai ser menos voltada Deixa eu ver onde é que eu estou Deixa eu ver onde é que eu estou É, eu vou para um lugar onde não tem Saída Só voltar Uma granada Bem útil Pelo menos eu acredito que vamos precisar dela né Pensando bem, eu não vou voltar para pegar aquele tesouro não hein Acho que não estamos precisando também Ok, portão aberto Não sei se eu uso isso aqui para recuperar a força Recuperar a saúde completamente Essas são bem úteis né Vamos seguir Pentania Beleza Passamos né Eu vou dar a opção de voltar para lá Fechada Fechada Um item perdido Ou nem sempre Aqui Isso Aqui é a porta Daquela outra opção lá atrás Vamos ver o que tem aqui Deve ter uma máquina para salvar Vamos ver ali Bem vindo Tem uma seleção de custo que vai comprar Nada novo Somente vai ficar a opção de vender Volte qualquer hora Sério que eu posso voltar qualquer hora? Para a gente salvar né Vamos ver aqui de perto agora Ah tá, eu pensei que isso poderia ser um tesouro Mas não é Última defesa do vilarejo Eu não costumo ler isso aqui, eu só dou uma repassada rápida Ok Só falando do nosso último caso Tinha uma carta também Explicando sobre os dois Os dois locais né Passagens Tem muita mira para o rifle Muita Muita munição para o rifle Deixar Deixar ele carregado Porque a gente pode precisar Ok, de acordo com o que ele Ele mesmo diz que acha Que é a única saída daqui Mas tem um longo caminho ainda Granadinha de fogo Pode ser útil Assim que eu achar uma planta Eu dou para a Ashley Ok Me lembro que tem alguns parasitas por aqui Me lembro que tem alguns parasitas por aqui Percebam bem a Ashley Droga Droga Duas vezes velho Duas vezes velho Ok Ok Eu não sei se eles voltam de lá né Mas por garantia Vamos seguir logo Ah esse ai pelo menos tem um pouquinho de inteligência Os controles do elevador É melhor não mexer Se preocupar apenas com o objetivo De volta Granadinha de gás E munição Ok Ok Desce pelo elevador Tem um caminho por ali E um caminho por ali Saber qual é o certo Que é complicado Mas vamos seguir por aqui primeiro Bem-vindo A munição vai seguir Deixa eu ver Deixa eu ver Bem-vindo Tem uma seleção de coisas que vai virar? Nada novo? Realmente Nada novo Vamos ver o que tem desse lado do portão Ok Tomara que tem um lugar pra Ashley se esconder né? A mesma cabana da mensagem Aqui fora acho que não tem nada Acho melhor você ficar aqui fora Ashley vá se esconder Tá Ainda bem que ele fez isso Ainda bem que ele fez isso E vai fazer isso Ainda bem que ele fez isso Ainda bem que ele fez isso Aqui Ainda bem que ele fez isso Tem uma seleção Não há Você pode ter que ver Complicação Hasta luego Caramba, agora vai complicar de vez Deve ter recarregado todas para isso Não, vai ter que ser essa Droga Não, vai ter que ser 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 Não, vai ter que ser